É o senhor mesmo? É eu mesmo, com a glória de Deus. Eu... Tem 15 dias já? Ainda não. Não tem 15 dias não, tá vendo, bispo? Você não sabe das coisas. Eu vi esse homem ali, eu vi ele ali, peguei isso aqui, falei, vem cá, não foi? Acho que o povo tava orando, não sei. Tá aqui, tá sujo, tá sujo ainda, hein? Aí eu passei a mão e entreguei pra ele. Foi ou não foi? Você tava doido pra pedir um abraço, não tava? Tem um vídeo, apóstolo. Meu Deus do céu. Deixa o homem falar, pai. Uxi. Qual o seu nome, filho? Gerson. Você tem um vídeo aí, diretor? Glória a Deus. Solta o vídeo lá, bispo, o diretor. Tem vídeo ali vindo aqui, filho? Tem, sim, sim. Aí, ó. Aí tava chorando, ó. Ninguém sabe. Dá uma olhada nesse homem, ó. Ah, você lembra disso aí, igreja? Quem lembra? Quem viu isso aí? Vai. Grava aí. Ah, gostei disso aí. Gostei. Isso aí é pra abençoar todo mundo, ó. Todo mundo. Todo mundo. Bispos, pastoras. Olha só. Eu vi esse homem triste. Só que foi muito recente isso. Ah, eu falei isso? Ele tá sofrendo. Ninguém ajuda ele. Ó. Ninguém conseguiu te ajudar, filho? Hein? Nem médio. Nem médio. Nem médio. Nem remédio. Remédio monte. Monte. O monte. Nada. Perada é a minha... Hã? Perada é a minha... Perada é a minha... Perada é a minha... Perada é a minha... Você veio de onde? De Mauá. Olha aqui, ó. Todo dia você passa a toalha. Hã? Você veio mostrar aqui o que Deus não vai ter medo de falar. Ah, mas você fica doido, não fica você? Você quer que agarrar um troquinho aí nas minhas custas? No YouTube, você... Por que você não põe isso aí? Até a menina que não gostava de mim, agora foi curada de câncer. Solta aí, diretor, vai. Estava ruim o Amaral antes, foi no médico? Ninguém sabe, né? Dá uma olhada nesse homem aí, ó. Vocês estão vendo isso? Mostra de frente. Grava aí você que não gosta de mim. Grava aí quem não gosta de mim. Principalmente, se tem um são na minha vida, ele será curado. Hã? Estou desafiando o inferno. Hã? Eita Deus. Estou vivo, grava isso. Pode gravar. E pode cobrar de mim. Não sou eu que curo, não é Deus que curo, mas pode cobrar de mim. Porque Deus pode tudo. Se Deus me ungiu para te abençoar, esse homem será curado agora. Ele está sofrendo, ninguém ajuda ele. Ninguém conseguiu te ajudar, filho? Hein? Nem médico. Nem o médico sabe. Nem remédio. Remédio e um monte. Monte. Um monte. Nada. A beirada da minha cama. Hã? A beirada da minha cama tem um monte de comprimido. Você veio de onde? De Mauá. Olha aqui, ó. Todo dia você passa a toalhinha. Você veio mostrar aqui o que Deus do Valdemiro faz. Tá bom? Você estava muito triste, né, filho? Bastante. Envergonhado. Sou vendedor de automóveis. Lido com o público. Eu sou vendedor de automóveis. Você tinha que aparecer daquele jeito? Eu não fui. E as pessoas ficavam olhando para você? Ficavam olhando e cheiravam mal. Hã? Cheiravam mal. E as pessoas tinham medo de você? Tinha medo, olhava assustado. Meu Deus. Ô, Jesus. Glória a Deus. Isso aí não tem preço, igreja. Deus é na sua vida, apóstolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem correndo, porque eu sei que muitos ficam torcendo para a volta da gente, para não se cumprir aquilo que o Senhor profetizou na vida da gente. Eu nunca sou de acompanhar muito o negócio da internet. Glória a Deus, mas a sua palavra não cai no chão. Mas ele está vendo que eu fui curado. É para isso. Eu sou assim. Eu sofri muito. Eu aprendi a dizer. Eu sou de quem me quer. Se você me quer, eu dou meu coração, engraça, seu sapato, lava sua roupa. Agora, se você não me quer, meu irmão, cuida da sua vida, cuida da minha. Você acha que eu estou errado? Ah, eu odeio, vou demir. Tá bom, então vai cuidar da sua vida. Hoje eu vou dar um abraço diferente. Você estava com um cheiro forte, não estava? Hoje você está cheiroso? Tá. Você botou um negocinho assim? Eu já estava, mas é o russo que eu não me perdi. Nem adiantava botar o perfume. Não, não adiantava não. Agora adianta, né? Agora adianta. Mas eu não estou nem aí, filho. Eu não estou nem aí. Eu passo a mão no rosto, daquele jeito, chego lá e pego no pedaço de frango e como. Do domingo, domingo para segunda-feira. Só que eu esqueça, né? Quando eu acordei na segunda-feira, o travesseiro já estava todo, estourou tudo. Bolha, sangue, tudo. Poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu falei, se há um são. Eu falei isso aí, filho? Falou. Se há um Deus na sua vida, eu saia curado naquele dia e eu tomei a posse. Isso aí estava incomodando demais você, não estava? Demais, apóstolo. Vergonha. Até em casa mesmo. Só que a coisa é muito recente. Tem aquelas marquinhas ali, daqui a pouco vai estar lisinho, lisinho. Eu creio. Vamos perguntar para você, você foi no Ivo Pitangui? Você conhece o Ivo Pitangui? Vou me falar, glória a Deus. Ah, já morreu? Ah, então eu perdi, ó. Nesse caso aí é só a mão de Deus, meu filho. E é rápido, você viu? Quinze dias. Quem estava aqui? Vocês estavam aqui? Estavam? É forte, hein? Quem estava aqui, igreja? Vem cá, dá um abraço na posse. Vem cá. Chorando há quinze dias e agora como é que está? Olha só. Vai lá, põe lá. Eita, Deus. Meu Deus, maravilhoso. Você pagou quanto aqui? Você pagou quanto? Paguei nada. Nada? A fé do apóstolo juntando com a minha fé. Glória a Deus. Manda um abraço para minha esposa também, que ama muito o Senhor. Glória a Deus. Ela está onde? Está em casa. E ela já... Não, leva para ela aqui. Fala, trouxe a outra para você. Essa aí você joga fora que está sujo. Pega-se fora, pelo amor de Deus. Toma uma limpinha aqui, olha. Mas você tem que... Rapaz, saiu tudo lá no trem, hein? Por isso, credo. Pega-se fora, rapaz. Não vai usar isso não, hein? Olha só o risão dele, ó. Mas que legal, cara. Isso aí não tem preço não, igreja. Meu Deus. Tchau, tchau. Dá um beijão na sua esposa. Já tá lá. Tá lá. E aí